Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O que, Blumenau? Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Pra quem que eu vou mostrar então? Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente É por isso que vale a pena ouvir ele Ele disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim são o quê? São muito maiores que... E agora vai chorar pra quem? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Aproveita que você está na presença dele E volta a falar com ele vai Esquece quem está à sua esquerda Esquece quem está atrás Quem está à sua frente Não é ela que paga as suas contas Não foi ela que morreu na cruz Pra te dar o direito de vida eterna Aproveita pra deixar o teu melhor Aqui na presença daquele Que deu o melhor que tinha por você Aleluia Vai desabafar pra quem? Vai chorar onde? Vai chorar pra quem? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Entregarei A partir dessa sexta-feira É você e Deus E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém E aí